E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui no patrimônio São João, isso mesmo, é um distrito da cidade de Autônia E olha aqui ó, nós viemos aqui, nós viemos aqui na casa da Crede, isso mesmo A Crede, aquela mulher que faz artesanato mais do que ninguém, tem a mão doce pra fazer artesanato Isso mesmo pessoal, essa mulher que tem vídeo também, tem um canal no Youtube, ela divulga seu trabalho E nós vamos aqui conhecer a Crede, o seu esposo e ver a casa dela Vocês vão ver que encanto, que casinha bacana Você que mora na cidade grande, quer sossego, olha aqui ó, olha aqui onde a Crede mora Olha, olha que casa hein, que casa bacana hein, que casa bacana E nós aqui no canal de Wagner Sorocaba, divulgando, mostrando esse pessoal humilde que existe Que tem aqui no nosso Brasil, que trabalha, que com pouca coisa eles fazem muito Aqui né, a Crede com o seu esposo, 400 metros, 400 metros de terra Eles usam, vocês vão ver o que eles tem, o que eles tem aqui, é muita coisa, muita coisa E nós estamos aqui com o esposo da Crede, ô Davi, tudo bem? Boa tarde Boa tarde, tudo bem Aí ô Davi, tudo bem Ó a Crede, ô Crede, tudo bem? Tudo bem Tudo bem, a Crede, o casal simpático aí que nós encontramos aqui na cidade de Autônio Ô Crede, é verdade que você tem um canal no Youtube? Eu tenho Você tem um canal É, como que é o nome do seu canal? É Crede Paladino Crede Paladino, o pessoal se inscreva lá E ela vai fazer assim ó, quando eu postar esse vídeo, a Crede vai deixar um comentário Eu vou fixar ela no topo e o pessoal escreva nela Escreva nela que ela também escreve em vocês, que é uma pessoa bem bacana Gosta de fazer amizade né Crede? Sim Gosta de fazer amizade na plataforma do Youtube E aí ela tem vários vídeos que ela posta aqui do dia a dia, vídeo de artesanato Ô Crede, é verdade que você faz bastante artesanato? Faz bastante Vou mostrar pra nós? Pode Vamos lá, vamos lá, bora lá ver os artesanatos da Crede Ô Crede, se alguma pessoa de fora querer o seu trabalho aí de artesanato, você manda por SEDEX? Manda, mando sim Ô pessoal, aqui eu já conheço a Crede, a gente conhece ela há muitos anos E o pessoal que interessar no trabalho dela, o pessoal, é, interessar em algum produto dela aqui, o pessoal entra no meu Instagram, Wagner Sorocaba, e me procura lá, que aí eu passo o telefone dela pra pessoa, é, conversar com ela, beleza? Então Crede, vamos mostrar aqui pro pessoal, vamos mostrar aqui pro pessoal, olha aqui ó, olha aqui o trabalho dela ó, esse daqui é piso de porta Crede? Esse daqui é piso de porta, foi meio pesado Peso de porta, olha que bacaninha ó, é aí formatinho de alho Exato Olha, formatinho de alho, legal, aí bastante peso de porta Aqui você tem bastante Porta bombom Porta bombom, você tem bastante coisa aqui né Crede, olha Tem bastante cheinho Olha aqui, olha que cheinho, olha que capricho pessoal Olha que capricho hein, olha aqui Ô Crede, na parte de bordar, de pintura, de guardanapo, você também é um artesanato Sim, eu faço também Você faz, você tem alguma coisa aí ou não? Não tem, agora eu entregui Ah, você entregou tudo Entreguei tudo Você, o que que você tem pra mostrar mais pra nós aqui? Você tem o tapete né, esse tapete tudo fabricação sua né Sim Olha lá, olha aqui ó, esse daqui é um jogo do que Crede? Jogo de banheiro Jogo de banheiro, olha que show hein, show Ô Crede, você pode falar o preço desse jogo de banheiro na data de hoje? Esse aqui é setenta reais Setenta reais, aí a pessoa que interessar, você manda por, é, por, por Sedex E a pessoa pode, pode confiar hein pessoal, pode confiar Esse outro aqui, o que que é jogo de banheiro também? Jogo de banheiro Jogo de banheiro Tá Esse também é ó Esse é jogo de banheiro também Esse daí parece que tem fase de, já acabado já? Esse aqui se quiser, tem gente que não gosta de pintura, não gosta de nada Olha, olha que capricho hein Ô Crede, esse daqui, o preço dele? Esse aqui eu vendi a cento e vinte Cento e vinte Se vende de banheiro, eu vendi um cizinho Cento e vinte, é três peças né? Três peças Três peças aí ó, pessoal que bacana E vai dar o carro Ah tá, olha, olha aqui, vocês entram em contato com ela, pode comprar, produto é bom Conversa com ela no telefone, ela entra no zap e ela vai mandar a foto de algumas coisas pra vocês Ô Crede, você vende bastante guardanapo né Crede? Vazinho de banheiro, eu vendo bem isso aqui O que que é esse daí? É vazinho de banheiro Ah vazinho de banheiro Bastante desse ó Olha que legal, bacana, eu não conhecia É só uma mulher pegou três vezes Ah bacana, então o pessoal entra em contato com você Ô Crede, aí parece que vocês tem uma criação aí no fundo? Tem Vamos lá ver, vamos lá ver, bora lá ver pessoal, essa criação que eles têm aqui É, ô Davi, que criatividade é essa daí? Quando sobe eu coloco esse canto aqui ó Calma aí, você faz a captação da água da chuva Você pega a água que vem do telhado, você pega e coloca nessa caixa aqui Coloca nessa caixa E aí você usa essa água pra tratar das criação E usa pra lavar a varanda E olha pessoal, que ideia hein Olha aqui ó Olha aqui, que capricho hein E usa pra molhar as plantas também né Molhar as plantas, tratar das criação Ô Davi, se quiser colocar outra caixa aqui como é decrível, pode pôr né Você tava falando pra mim que você quer fazer um açúcar de peixe aí? Que eu fazia um tanquinho de peixe ali Calma aí, quanto de terra você tem aqui? Tem 400 metros, mas tem uma casa junto né Com a casa junto, 400 metros Ô Davi, lá no Japão que é assim, você sabia que lá com pouca coisa o pessoal planta, faz um monte de coisa? É, faz um monte de coisa No Japão é assim Então, um abraço pros japoneses que é muito inteligente hein E a galinha cantando Ô Davi, vamos lá ver a galinha aí Vamos lá ver Olha aqui, ele tem O quintal dele aqui é bem amplo, bem bacana Olha lá, vamos lá ver Olha que bacana hein Olha que bacana 400, você acredita nisso pessoal? 400 metros quadrados Esse homem aqui Olha, ele planta muita coisa Olha aqui, olha o que ele tem aqui Ele tem um pé de abacate Olha que lindo esse pé de abacate Tá vindo com tudo hein Olha o pé de manga dele Olha o pé de manga dele Tá com manga madura lá em cima Manga, mamão Olha aqui Ele tem Tem uma galinha Acabou de sair o pintinho Olha lá, a galinha Olha que legal pessoal Olha lá Olha lá Ela tá brava, deixa ela que ela tá brava Ela tá com ciúme dos pintinhos Olha lá que bacaninha Olha lá pessoal, que bacana hein Tá acabando de tirar os pintinhos Bacana, bacana Olha lá quantos pintinhos Parabéns Davi Esse homem trabalhador Que encontramos aqui Em São João Isso mesmo Distrito Olha aqui o pé de Como que chama ele daqui? Jurubeba Olha como que tá carregadinho Carregadinho Olha Olha aqui pra vocês Quem gosta de jurubeba Jurubeba é bom pra Pra pessoa fazer tempero A pessoa faz Curte ele né Crédio? Fica bom Fica bom né Cozinha ela na água Depois coloca no vinagre Coloca no vinagre né Come com comida né E olha aqui a galinha Olha a galinhada Olha os pintinhos Olha os pintinhos Quantos pintinhos aqui 400 metros de terra Quadrado E olha aqui o que ele tem É muita coisa É muito interessante pessoal Dá gosto de mostrar Nós descobrimos aqui em São João Isso mesmo Olha Olha o galo Olha ali ó Olha aqui as galinhas Pescoço pelado Quase não tá A gente já não tá encontrando Davi É Olha aqui E é engraçado que elas tem capinha Tem capinha aqui pra comer Bem cuidado Bem zelado Uma moita de banana maçã Interessante hein Interessante E aí a gente vê mais alguma coisa aqui Parece que a galinha botou aqui Crédio Botou Olha aqui pessoal Que interessante hein Olha lá Olha aqui ó Olha a galinha acabou de botar Olha lá Tá cantando ó Olha que bacana Ovo caipira Caipira Esse é aquele ovo que a gente já pode pegar Quem gosta de tomar ovo cru Esse daqui pode já tomar Que esse daqui é garantido hein Botou agora E o pessoal Interessante Que o ninho da galinha Que o Davi Ele pegou uma porta Uma porta de armário Vamos falar assim Um pedaço de armário E olha o que ele fez Ele fez umas divisórias aqui dentro Aí ó Pegou ração Isso daqui é pó de serra E fez o ninho das galinhas A galinha tranquila Aqui ó Bacana Bacana mesmo hein Um pedacinho de terra A gente saber usar Vale mais do que um sítio Isso mesmo Ô Davi É verdade que um pedacinho pequeno de terra Vale mais que um sítio Porque você É fácil de cuidar né É fácil de cuidar E o sítio é difícil E olha os porcos do homem aqui ó Os porcos é bruto hein Olha os porcos é bruto Olha aqui O Davi aqui não passa vontade De comer carne não pessoal Aqui o Davi não passa vontade Ele e a sua esposa Carne de porco Ô Davi é verdade que vocês cozinham Só na banha de porco? É verdade hein Você olha aqui então Passa longe Passa longe Passa longe Não usa óleo aí pessoal Só gordura de porco Esse e carne de porco É Ô Davi É Esse porco aí É porco de banho De banho de carne Não é de carne Não dá nada a gordura Esse é de carne né É Então Aqui é É É quatro Quatro leitô Ou o que que é? Duas leitôs e dois escapados Duas leitôs e dois escapados Ô Davi Como que o pessoal sabe A hora de matar isso daí Como que você sabe A hora de comer certos aí Não Tá bom de comer já Mas vai crescer mais né Ah tá Porque essa é uma raça bem grande Ah sei Eu vou deixar ela crescer bastante Ah tá Daí dá bastante carne É Dá bastante Mas agora se eles quisessem Matar um Pode matar um leitôs aí Se você quiser Vamos supor Se tá faltando carne Você vem aqui Já sangra um Ah legal Entendi Então é isso Deu o segredo pessoal Bacana hein Muito interessante Olha Isso come de tudo é Bacana Isso come de tudo Davi É banano É pé de banana Capul Tudo que jogar aí Ah interessante hein Ô Davi Você tem uma moita de Olha tem um pé de Tem um pé de amora É Olha aqui Ele aproveita tudo hein Tudo 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 Olha Olha a cebolinha dele Olha aqui Esteuco de galinha Olha aqui ó Esteuco de galinha Olha a cebolinha do homem Olha que bacana Bacana Olha aqui Ele tem Ele tem também um pé de pinha aqui no fundo Pinha tem mais banana Banana maçã Banana nanica Acerola Olha a acerola hein Olha a acerola É Olha que bacana Olha pessoal Vale a pena Você que tem aí 400 metros de terra 500 metros de terra Copia do Davi aqui ó Copia do Davi Olha o pé de mamão Olha aqui Mamãozinha Olha Interessante hein Ô Davi Parece que tem mais porquinho aí Tem mais porquinho Ô Davi O que que é daqui Um cachorro de abeia É a bioropa Ah a bioropa Até a bioropa Você cria aqui rapaz Ela é uma moita de bambu Ô Davi Essa moita de bambu Vai ficar bonita aí Quando crescer hein Esse eu plantei há pouco tempo É Olha aí a moita de bambu Ela vai aumentar não Ela vai Aí você vai ter de ralhando né Tem que cortar aqui É Mas é bonito Ela dá bastante sombra aqui ó Olha aí A bioropa Bora lá Não vamos ficar muito perto E interessante Que ele aproveita tudo Ele aproveita até a beira da cerca Pessoal aqui Ele plantou bucha Nós estamos Sabe por que nós estamos mostrando Davi Porque esse vídeo Vai ser um vídeo Pra que a pessoa Davi Que tem 500 metros de terra Reclama Viu Craig Tem pessoas que tem 500 metros de terra E tem preguiça de mexer Fala que não dá nada E nós estamos provando aqui Olha aqui O pé de goiaba Nós estamos provando Laranja Limão Então nós estamos provando Para as pessoas Que o 6 com 400 metros Quadrado Vocês fazem muita coisa Faz muita coisa E agora vamos ver mais Os porquinhos aqui ó Olha os porquinhos Olha que espetáculo Esses porquinhos Olha aí Ô Davi Esses porquinhos aqui Parece aquele Orelha de Cuié Que eles falam É Parece orelha de Cuié Aqueles que só dá banho Isso daí né Davi Só dá banho Só dá banho Aí ó E isso daí Você estava falando pra mim Que você vai deixar Pra cria isso daí É pra cria O machinho Ah pra aumentar Porque o seu É difícil Ô Davi Na verdade o seu intuito Aqui você quer mais pra banho A banha tá valendo ouro Davi Ah tá cara hein Tá cara Mas você não tem problema Aqui com banho Você tem a vontade né Eu tenho a vontade Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E o Davi tem bastante banho Aqui ó Olha aqui Pode comer manga Manga Come de tudo né E a gente vê aí Olha como que ele está gordinho Ó Quem entende de criação Já vê Davi Já vê aí ó O bichinho tá liso Tá liso Olha que coisa Que Dá vontade nem de sair daqui Ficar filmando Porque o bichinho é bonito Mansinho Olha Mansinho O Davi tem estimado Esse daí te levou sorte Davi Esse não vai pra faca Não vai pra faca Vai Vai ficar aqui só de criação E Ô Davi Quando criar uma porquinha Vai vir filmar aqui Vai vir filmar Quando tiver os teotinhos aqui Vai vir filmar Ô pessoal Eles tem um pé de limão aqui Que tá carregado Carregado Olha que coisa linda Muito limão Esse daqui tem uns que falam Que é limão cravo Limão rosa Tá carregadinho Parabéns Davi Parabéns aí pela Pela propriedade Vamos terminar esse vídeo já Pra não ficar muito cumprido Deus abençoe vocês viu De ter divulgado a propriedade de vocês E Deus abençoe Fica com Deus Terminando mais esse vídeo Pro canal de Wagner Sorocaba Deus abençoe a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo do canal pessoal Deus abençoe Tchau 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 Tchau